Sabe, unimodéstia à parte, mas... Essas fantasias estão espicasculares! Elas vão ficar ótimas no desfile das raças pôneis Mas elas são um pouco... um pouco grandinhas, não é? Sim, pra todo pônei conseguir nos ver E ver como somos igualmente hashtag pôneis perfeitos E igualmente coçãs e coçando pra dançar nesse desfile Se o Hit pode ensaiar a manutenção da ordem dele e as coisas xerifais Nós também podemos, certo, Hit? Certo é o Hit! Senhor Garrinhas, pode aquele arbusto ali Goste, Bicórnios? A rua tem que estar tão limpa que dê pra comer no chão Ken! Foi quase! Muito bem, Kenny Esse vai ser um bom dia, Sparky! Você seguiu todas as minhas instruções, Misty? Segui sim Bolinhos de fruta de fogo saídos direto do forno Ah, fruta de fogo Basta cheirar pra soltar o monstro interior dos bichinhos O que significa caos para eles E muito sopro de dragão para mim E uma cutie mark pra mim Pelo menos as comidas estão... Eita, Sparky Espero que não esteja ficando doente Temos um desfile pra ir Estamos muito atrasados Bichinhos, vamos lá! Ah... Bichinhos? Bom, Sparky, talvez devêssemos... Pode não ser bem o sopro de dragão que eu pedi Mas pelo menos é divertido A dança tá completamente arruinada, senhor Hit! Tenho boas notícias Diga oi para o senhor cara Hit! Ups! Eu conserto isso O Hit não é de se atrasar Não... Não é... Não se preocupe Eu não vou deixar nada arruinar o seu desfile, mana Mas... Eu achei que você não ligasse pra essas coisas Se você liga, eu ligo Cadê todo o pônei? E o que é essa coisa laranja? Fruta de fogo? Ah, e essa não Ah! Eu só queria que o desfile fosse especial para nossos amigos Mas nada saiu como planejado Ah, querem isso aqui? Tá bom! Vão pegar! Agora sabemos que eles estão com fome Ótimo! Parece que os bichinhos estão numa cortina de fumaça Acordem, bichinhos! Ah, isso aí! Bem na cara! Tá funcionando! Tompoline, o que eu faço? Está perguntando pra mim Essa bagunça é sua Copa Lini? Ufa! Pelo menos podemos seguir em frente com o desfile como se nada de... Eu achei que ia ter decoração, mas lixo é bom também Está tudo destruído Eu não teria tanta certeza Bichinhos, avante! Bichinhos, avante! Bichinhos, avante! Bichinhos, avante!